É, besonders, dadurch, dass es 2 herzen hat. Neste tempo, ou no tempo da viola ou da ria como queiram chamar, este instrumento tem, transmite e manteve ao longo dos séculos uma história ou várias histórias que é a nossa identidade. Então, este corpo da guitarra inclui uma série de coisas que têm a relação com a identidade dos atores. Como espiga, portanto, este é o símbolo de fruta-terra e do trabalho árduo do homem. Fale-me lá embaixo, no outro lado, este é o símbolo de lílias, que simboliza a terra e as bruxas da terra. Aqui, assim, o cavaleiro, nas suas extremidades, este é o projeto certo para segurar as cordas, mas nas suas extremidades tem o símbolo ou desenhado a cabeça de um pássaro. O pássaro esse que, quando da descoberta dos Açores, por volta de 1490, era abundante nas nossas ilhas, que era o Açor. O Açor é uma ave de rapina, ou era, da família do falcão e das águias. Esta ave foi caçada até a sua extinção. Aqui, nesta parte, temos dois corações que estão de costas voltadas, numa opinião e outra opinião com os políticos para fora, mas que têm também o seu significado, que é nem mais nem menos do que a representatividade do coração da pessoa que cá fica, como todos nós sabemos, em todo o mundo existe a imigração. nos Açores. Houve uma altura que era um sujeu, portanto, ia tudo embora e quase ninguém ficava. Eram mais as partidas que tinham chegado. Ora bem, essa simbologia aqui é o coração da pessoa que fica cá, ou da família que cá fica, e o coração, normalmente, do marido ou do homem que vai para lá em mar, para tentar ganhar seu vírus, e o coração da família. Açores. 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 Aachen de tienen para o destination, o águil, o águil. Açores. Esses. Phase. A songwilha, D burn a cara, o sombra da águil. A Graylin. E ligar. Lógero, o Césaro da simbologia, O que tira a cara, a espécie e narra. um diamante, assim, da fortuna que a pessoa, que ele negou, poderia eventualmente, ou tinha as praças de lhe dar. Ok, virando o instrumento ao contrário, podemos verificar daqui para cima que isto é o símbolo de uma coroa. Ok, esta coroa pode ter-se duas importações e é assim que é alimentada ao longo do século. Como todos nós sabemos, existiu no ano de 1290 o chamado Milagre das Rosas, atribuído a Dona Isabel de Aragão. Então, se torna a guitarra, esta coroa com o diamante, é uma coroa. Essa coroa tem dois significados. Uma coroa tem um significado com uma saga do século XII. E ela tem a ver com uma senhora, a senhora, a senhora, a senhora Isabel. Ok, cá em cima, neste caso, aquela simbologia tem duas interpretações. Uma delas é o mundo, o símbolo do mundo. A outra, há cá em cima, o símbolo da pombinha do Espírito Santo. Como todos nós sabemos, o Espírito Santo é representado por uma pomba branca. E aí está aqui, o diamante é uma espérito que se tornou com uma espérito. E, entrei, este meio que se tornou com uma espérito e a espérito. Então, a espérito tem um espírito de 1 Cérito. Também nos Açores, talvez no todo o mundo, não sei, mas nos Açores e em todas as comunidades açorianas espalhadas pelo mundo, existe uma forte crença ao Espírito Santo. A segunda importação disto é a cruz do Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo. A cruz do Espírito Santo, a confiança no Espírito Santo também teve origem exatamente a partir de 290, que é mais ou menos aqui o juízo, o milagre das rosas pela reina de Santo Isabel de Iberto. Portanto, daí vem, quanto a este instrumento, não se sabe a idade dele. Existem registros muito, muito antigos, mas exatamente não se sabe a idade dele. E também este culto, o Espírito Santo, vem da época da Königin Isabel, do 13º. Mais ou menos, um saíste da história deste instrumento, que eu penso que é bastante rico e louvado. Mais um pormenor é que este instrumento, ainda durante o século XX, e bastante adiantado, até meados do século XX, talvez um pouquinho de coisa, este instrumento fazia parte do enxovaldo, ou do dote do noivo. Portanto, era levado no dia do casamento, era religiosamente, colocava em cima da colcha feita ou bordada à mão, ou nos filhares, durante o dia, e à noite era tirada de lá para dar lugar, efetivamente, ao casal. Portanto, era um, como pode significar, era um elemento fundamental, uma grande importância para o povo. Aqui está isso, o instrumento, o joanismo viola, tem uma história muito muito grande, não conhece nada, não sabemos que é um elemento que é muito grande. Um segundo instrumento, o instrumento, do movimento, de muitas áreas, tem uma importância importante, entre as coisas que possuem junto com a nova época com a hipóxia. A boa época, com também a hipóxia, também com a hipóxia. E assim concluída, falta-me só dizer que este instrumento foi construído por mim, por esta amiga minha que eu te chamo, que é a violira, que é uma fusão entre a lira medieval e a viola clássica, que tem um som que eu gosto muito, e outros instrumentos. Isto é a guitarra portuguesa, que é rumo com alguns pronócios pessoais, que é feita por este senhor, assim como imensos outros instrumentos. Este violão, não sei quem é que o fez, mas foi uma fábrica, com certeza, o Jair não fabrica, mas só com ele. E aí, o que eu acho que é um somente, que os instrumentos são todos os instrumentos, como o violão de mim, os instrumentos de meu irmão José. E isso, como eu já disse, é uma própria Bíblia, uma Bíblia, como a formada de Arfe e de uma guitarra. Obrigado. Muito bom noite, senhora e senhora. Obrigado. 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 Obrigado.